E aí, contamos com você nesse passeio do dia 7 O objetivo é chegar num restaurante bem interessante Que você vai ver na sequência Essa intenção Tarde demais pra voltar Dias de nostalgia Onde você vai estar Próximo fim de semana Onde você vai estar Eu quero te lembrar Dos dias da juventude Onde você vai estar Próximo fim de semana Onde você vai estar Eu quero te lembrar Dos dias da juventude